Hummm, a Rainha da Sucata, um grande sucesso da TV brasileira. Foi ao ar nos anos 1990 e até hoje, grandes personagens dessa história, grandes atores marcaram a sua vida e a minha vida. Bom, vou te contar algumas curiosidades e te contar, infelizmente, 32 atores dessa trama que, infelizmente, já partiram. Então, curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Bloco social, a Rainha da Sucata começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Você sabia que a Rainha da Sucata, com Glória Menezes, Regina Duarte, Tony Ramos, Gracindo Júnior, Paulo Gracindo, Daniel Filho, Raul Cortez. Poxa, grande elenco. É um dos maiores sucessos da TV brasileira, entre as 10 maiores audiências de uma novela aqui no Brasil. A novela foi ao ar em 1990, escrita por Silvio de Abreu. Bom, essa história deixou saudade em muita gente. E, claro, grandes atores, grandes personagens dessa história, marcaram a sua vida, a minha vida, e alguns desses atores já se foram. Confira para você saber um pouco mais. Vamos começar essa homenagem por Carlos Croéber. Ele quer o Conde Giacomo. O ator fez Labirinto 98, sua última participação na TV. Bom, ele fez também Torre de Babel, Engraçadinha. Faleceu aos 64 anos em 1999. Ele também deve ter ficado muito feliz de fazer parte desse grande sucesso. Quem também fez uma participação em A Rainha da Sucata foi o Carlos Zara, que era marido da atriz Eva Vilma. Ele era o Olegário. O ator faleceu aos 72 anos em 2002. A minissérie Mulher, em 98, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Por Amor, Caricoroa, Pátria Minha, Sassari Canto. O Zico Rosado, da primeira versão de Saramandaia, o ator Castro Gonzaga, era um jornalista em A Rainha da Sucata. O ator faleceu em 2007, aos 89 anos. Seu último trabalho foi um ano antes, O Profeta, em 2006. Ele também fez Cobras e Largados, Bang Bang, e Saramandaia foi realmente seu maior sucesso na TV. Chaguinha era o germano em A Rainha da Sucata. O ator faleceu aos 83 anos em 2014. Ele fez muita participação na TV. Fez Tieta, Anos Dourados, Por Amor, Senhora do Destino, Barriga de Aluguel, entre tantos outros grandes papéis na TV brasileira. Sempre divertido. Bom, Cláudio Cavalcante era delegado, um dos delegados em A Rainha da Sucata. Teve vários nessa trama. O ator faleceu aos 73 anos, em 2013, deixando um trabalho já pronto, sessão de terapia para o GNT. Ele fez também A Viagem, Rock Santeiro e mais de 50 trabalhos na TV, no teatro e no cinema. Quem também tem uma agenda extensa de trabalhos em novelas do cinema na TV é o ator Cláudio Corrêa e Castro. Em A Rainha da Sucata, ele era o Dr. Rogério. O ator faleceu aos 77 anos em 2005. Zorra foi seu último trabalho na TV, mas como esquecê-lo em Tieta e Chocolate com Pimenta? Clé de Iácones era Isabelle de Bresson. Isso mesmo, com esse sotaque francês em A Rainha da Sucata. Ela era um tanto quanto boa, má. A atriz faleceu aos 89 anos, em 2013. Passione foi sua última novela, mas ela fez também Eterna Magia, Vamp, Torre de Babel e mais de 40 trabalhos na TV. Enio Santos era um delegado. Bom, o ator fez muita coisa na TV brasileira. Faleceu aos 80 anos em 2002. O Cravo e a Rosa foi seu último trabalho no ano 2000. Mas ele também fez Torre de Babel, Quem é Você, Tieta, muito filme, muita peça de teatro e muito cinema, além de muito querido. Quem também era muito querido era o Flávio Migliatio, o seu Moreiras em A Rainha da Sucata. O ator deixou muita saudade quando partiu no ano de 2020 aos 85 anos. Ele fez Ebb, seu último trabalho na TV e no cinema, Tio Maneco nos anos 60, Tapas e Beijos nos anos 2000 e Passione. Gian Francesco Guarnieri era o Saldanha, personagem que paquerava, namorava a Dona Neiva, Nissete Bruno, que era mãe da Maria do Carmo, a Rainha da Sucata, Regina Duarte. Bom, o ator faleceu aos 71 anos em 2006. Fez Belíssima Esperança, Terra Nostra, Que Rei Sou Eu, um grande ator que entrou para a história. Já o ator Geraldo Martinho era o Geraldo Gomes. Ele fez uma participação em A Rainha da Sucata. O ator faleceu em 2001, aos 74 anos. Super famoso nos anos 60, 70, 80. Você, decide, foi seu último trabalho em 96. Sua última novela, O Salvador da Pátria, mas ele também fez Roda de Fogo, entre outros sucessos. Emílcio Frois era o Muniz em O Salvador da Pátria. O ator também fez muitos trabalhos nos anos 70, 80. Faleceu aos 84 anos em 2005. Também fez Você Decide em 98, Fera Radical e Rock Santeiro. Ilda Rebelo era mãe do ator, diretor Jorge Fernando. Ela era a Dona Georgina em A Rainha da Sucata. A atriz faleceu aos 95 anos em 2019, três meses após o filho falecer. A Jagoração foi seu último trabalho em 2016. Alto Astral, Divertix, entre outros trabalhos. Ivan Cândido era o Franklin, um cara meio suspeito em A Rainha da Sucata. O ator faleceu aos 84 anos em 2016. A minissérie JK, seu último trabalho em 2006, mas ele também fez A Lua Me Disse, Senhora do Destino e muitos outros trabalhos na TV e no cinema. Quem também era muito famoso nos anos 80, 90, 70, era o ator Jorge Scherkes, que era o Ciro Lourenza em A Rainha da Sucata. Ele faleceu em 2011, aos 82 anos. Zorra Total, em 2008, sua última participação na TV. Mas ele também fez Chiquinha, Gonzaga, Vamp, entre vários outros sucessos da TV. Jorge Dória era um alberico. Isso mesmo, alguém um tanto quanto atrapalhado, meio estilista, meio trambiqueiro em A Rainha da Sucata. O ator faleceu aos 92 anos em 2013. Malhação 2002 foi seu último trabalho, mas ele fez Zorra Total, fez Os Normais, fez Que Rei Sou Eu, fez Tieta e grandes outros trabalhos. Jorge Fernando, ator, diretor, era o rebelo em homenagem à sua família. O ator faleceu aos 64 anos em 2019. Verão 90 foi sua última participação como diretor e ator na TV. Ele também fez Vamp, Que Rei Sou Eu, Haja Coração e muitos, mas muitos trabalhos e amigos. Quem também trabalhou muito na TV, no cinema, no teatro foi Marília Pera. Por isso, ela foi ela mesma em A Rainha da Sucata, se apresentando na Lambaterri de Maria do Carmo, A Rainha da Sucata. Bom, a atriz faleceu aos 72 anos em 2015. Pé na cova foi seu último trabalho, mas ela fez tititi, prega e chique em muitos trabalhos. Mário Lago sempre fazia suas participações em novelas da Globo. Foi o doutor Almeida em A Rainha da Sucata. O ator, advogado, compositor, faleceu aos 90 anos em 2002. O clone foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Barriga de Aluguel, Dancing Days, Vamp e muito, mas muito trabalho. Rende várias homenagens. Milton Moraes era o Vicente. O ator faleceu aos 62 anos em 1993, pouco tempo depois da novela. O dono do mundo fez um dos seus últimos trabalhos em 91. Anos Rebelde, Meu Bem e Meu Mal e vários outros trabalhos no cinema, no teatro, completam seu currículo. Moacir Deriken fez uma participação como Marcelo Ramos em A Rainha da Sucata. O ator, também super conhecido nos anos 70, 80, faleceu aos 74 anos em 2001. Você decide, foi seu último trabalho. Nestor de Montemar era o Giógio em A Rainha da Sucata. O ator faleceu aos 62 anos em 95. Incidente em Antares, em 94, seu último trabalho. Ele fez também Tititi, 4x4, entre várias outras novelas. Neuza Amaral era a Nalva em A Rainha da Sucata. A atriz super conhecida faleceu aos 86 anos em 2017. Linha direta, páginas da vida, pé na jaca, cobras e largados foram seus últimos trabalhos em 2016, quando resolveu parar. Parar com a carreira e parar com a TV. Bom, Nisete Bruno era a Dona Neiva Pereira, mãe da Maria do Carmo, a Regina Duarte, a Rainha da Sucata. E a gente se despediu da Nisete Bruno em 2020, aos 87 anos, vítima da Covid-19. Éramos seis, foi seu último trabalho na TV, mas como esquecê-la em Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Selva de Pedra, grandes sucessos da TV brasileira. Ela deve estar hoje com o Paulo Goulart, seu marido, que também foi um grande ator. Nildo Parente era um diretor de jornal em A Rainha da Sucata. Essa novela não tinha redes sociais. Tudo era movimentado pelos jornais e pela fofoca da Dona Armênia. O ator faleceu aos 75 anos, em 2011. Osaldo Lousada era o tião. Nessa novela, bom, o ator continuou encantando o público, como fez por toda a vida. Faleceu aos 95 anos, em 2008. Como esquecê-lo em Mulheres Apaixonadas, Sobre Nova Direção, seu último trabalho, Zorra, Uga-Uga, Vamp, entre vários outros. Foram muitos. Paulo Gracindo era o Betinho em A Rainha da Sucata. Fazia parte do núcleo dos Figueiroa. Bom, o ator faleceu aos 84 anos, em 1995. A minissérie Agosto, em 1993, foi seu último trabalho. Mas ele fez Mulheres de Areia, Vamp, o bem-amado, como esquecê-lo. Bom, grande ator. Raul Cortez era o Jonas, o motorista, o mordomo que investigava a vida de todo mundo. O ator faleceu aos 73 anos, em 2006, deixando muita gente com saudade. J.K., sua última participação na TV. Ele fez Senhora do Destino, Rei do Gado, Brega e Chique, entre muitos outros trabalhos. Tinha também Rosita Tomás Lopes, que era a Estela em A Rainha da Sucata. A atriz faleceu aos 92 anos, em 2013. Força de um Desejo, de 99, foi seu último trabalho. Ela fez também, na Manchete, Chica da Silva, Pátria Minha na Globo, trabalhos no cinema, no teatro e, claro, brilhou na TV. Ruth de Souza foi uma mulher que nunca teve preguiça para trabalhar. Trabalhou até os 97 anos. Faleceu com 98 em 2019. Seu Fechar os Olhos Outra Vez e Mr. Brawl foram seus últimos trabalhos. Ela foi manjuíza em A Rainha da Sucata. Mas fez vários, centenas de trabalhos na TV, no cinema e no teatro. Já o ator Serafim Gonzalez era o Gianluca. Bom, ele faleceu aos 72 anos, em 2007. Em 2006, fez seu último trabalho na TV, no SBT, a novela Cristal. Belíssima, Mad Maria. Entre vários trabalhos, ele foi um dos poucos atores a participar das duas versões da novela Mulheres de Areia. Thelma Heston fez uma participação como um enfermeiro em A Rainha da Sucata. A atriz, super querida do público, faleceu aos 75 anos em 2012. Aquele beijo, em 2011, seu último trabalho. Mas ela fez também em Toma Lá da Cá, Pedra Sob Pedra, Mandacaru na Manchete, entre vários trabalhos. Zeny Pereira era a mãe Mercedes em A Rainha da Sucata. Ela faleceu aos 77 anos em 2002. Pátria Minha foi seu último trabalho em 94. Contos de Verão, Vale Tudo, Anos Rebeldes. Ela também brilhou entre outros trabalhos. E aí, quer saber mais sobre as novelas brasileiras? Que novela eu posso homenagear aqui e você quer saber um pouquinho mais? Então curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Tchau, tchau.